Santo Amaro convocou a população e São Pedro juntou-se à festa e quando os santos ajudam, o resultado só pode ser excelente. Foi assim a festa da inauguração do Adro da Igreja de Arnoso Santo Eulália, que decorreu este domingo, 15 de janeiro, e contou com a presença de várias centenas de populares. Quem também marcou a presença foi o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que destacou a sintonia e a complicidade com a Junta de Freguesia no momento da concretização desta obra. É a concretização de um compromisso que tínhamos assumido com a comunidade e nós, a nível local, quer a Câmara, quer a Junta de Freguesia, gostávamos de honrar os compromissos. Este é um compromisso que foi assumido porque era evidente a necessidade da sua realização. Quem conhecia este espaço antes da intervenção sabe por que o digo. E, portanto, nós sempre tivemos a ambição de que chegasse o dia em que fosse possível. Esse dia chegou. É bom não esquecer que só chegou porque estas três entidades, que era a paróquia, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, se entenderam, se interajudaram e souberam convergir para que assim fosse. E, portanto, este é um dia importante porque é um dia de uma realização, é um dia do cumprimento de um objetivo. E estou seguro, aliás, a presença maciça de pessoas aqui hoje, também me parece que devemos ter uma leitura de que as pessoas concordaram connosco na existência desta obra e também elas ficaram satisfeitas por termos chegado até aqui. Há muitos anos se a mencionava e as pessoas, felizmente, viram hoje essa ambição concretizada. O Autarca lembrou ainda que o trabalho da comunidade de Santa Eulália terá continuidade e não se esgota nesta obra. Nós sabemos o que o Conselho precisa, sabemos o que esta Freguesia de Santa Eulália precisa, sabemos as infraestruturas que estão necessárias, sabemos o dinamismo que devemos continuar a dar a esta gente, mediamente ao seu serviço associativo, e é um trabalho que estamos a fazer todos os dias. Há muitos trabalhos onde não se cerram placas, não se fazem inaugurações, mas não quer dizer que o trabalho não exista, não se faça, é um trabalho diário, é um trabalho de minúcia, é um trabalho de cuidado, de acompanhamento, de conforto e também de apoio financeiro. E isto tem sido feito nesta comunidade, a semelhança que tem feito nos outros, e é isso que vamos continuar a fazer, porque sabemos que é isso que o Conselho precisa. Jorge Amaral, Presidente da União das Freguesias de Arnauzo Santa Maria, Arnauzo Santo Eulália e Sessores, também se mostrou muito satisfeito com a concretização da obra. No discurso do Sr. Presidente da Câmara, nos 40 anos do Poder Local, a democracia exerce-se envolvendo toda a comunidade. E nós temos pautado ao longo deste tempo, envolvendo toda a comunidade. Não só o envolvimento entre a Junta de Freguesia como a Câmara Municipal, trabalhando em sintonia, definindo as prioridades e sabendo aquilo que é mais essencial para a Freguesia, mas também envolvendo a comunidade para a qual a obra, o projeto em si se insere. Nada aqui foi feito sem que houvesse reunião entre estas três partes. Entre as três partes que a obra Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Conselho Económico, quer Conselho Económico, quer a presença do seu padre, nada aqui está feito sem a concordância destas três partes. Por isso é que a democracia se torna bonita quando as coisas são, e como hoje pudemos ver no dia de Santo Amaro, os peregrinos, os romeiros que aqui se dirigem, hoje tiveram a oportunidade de ter aquilo que é muito importante. E importante foi aquilo que há um ano atrás, o doutor Paulo Cunha disse na sacristia e hoje fez cumprir. No próximo ano inauguramos a Requalificação do Adro, e esse hoje é um dia que se tornou real, é um dia que eu estou contente e mais uma vez agradeço à Câmara Municipal, ao Sr. Presidente, por este sonho tornado realidade. O Presidente da União de Freguesias justificou também o facto de a obra ficar um pouco mais cara. Esta alteração deve-se ao facto do espaço envolvente, que este espaço envolvente inclui a Rua do Adro. E esta Rua do Adro não estava incluído também a questão de água e assinamento e as infraestruturas, como há pouco dizia o Sr. Presidente no seu discurso e muito bem, não se iria pavimentar a rua sem que a mesma ficasse servida com estas infraestruturas básicas. E nesse ponto também fez com que o orçamento disparasse, porque o que estava contabilizado era precisamente o espaço onde nos encontramos. Aquela espaço envolvente da rua era um espaço que não estava contemplado na questão do projeto, mas que era essencial e sendo como essencial não poderíamos com certeza fugir a essa construção. Era uma obra que há muito tempo se tornava necessária para a freguesia e felizmente, e agradecendo à Câmara Municipal, no Sr. Presidente da Câmara, Dr. Paulo Cunha, tornou isso possível. Este momento de inauguração esteve inserido nas festas de Santo Amaro, com um investimento global de cerca de 30 mil euros, suportados quase na totalidade pela Câmara Municipal, através da atribuição de apoio financeiro à Junta da União de Freguesias de Arnozo, Santa Maria e Santa Lália e Susurs. A intervenção, com um projeto elaborado por técnicos da autarquia, envolveu o levantamento dos pavimentos existentes, a colocação do terreno à cota do projeto, e a respectiva pavimentação em lajeado de granito e cubo nas vias de acesso e áreas de estacionamento, bem como para a execução das redes de águas pluviais e residuais e abastecimento de água, será ainda colocado mobiliário urbano. O Padre António Lopes estava visivelmente satisfeito e disse que este é o espaço de reunião da comunidade de Santa Lália e o hall de entrada para a Casa de Deus. Também, se calhar, ajudei a que isto se realizasse, mas não me considero os principais. O principal é sempre a comunidade, é sempre a principal. O Paulo está aqui para unir forças, para unir objetivos, para unir a comunidade e para congregar, não é? E para dar opiniões e para apresentar propostas, nunca impor a sua ideia, nem nunca se impor sobre ninguém, nem quer que seja. Agora, foi sempre a vontade minha e alertei sempre à necessidade deste árvore, sempre foi isso, não é verdade. porque era urgente. Muitas vezes queria sair daqui com um funeral da igreja e não tinha espaço, tinha que andar por meio dos carros. Pois é esta a ideia, olha, se calhar antes não estaria tanta gente como está aqui hoje neste teatro, porque não era acolhedor, não era aprazível estar aqui. Hoje vemos aqui as pessoas porque está bem, porque é um espaço agradável, porque é um espaço bonito e espero, como dizia, que seja um espaço usado também para o serviço da igreja e da comunidade. Eu penso que essas obras físicas são importantes, mas penso que a obra mais importante que temos a fazer e que nunca está acabada, porque é sempre bem acabada, é a obra das pessoas, não é? É o bem-estar de todos, é o bem-estar das pessoas, é ver as pessoas felizes e ver as pessoas unidas também. E penso que essa obra, que é mais difícil de fazer, não é? É uma obra que está sempre inacabada e temos que ir fazendo todos os dias. A nível de estruturas físicas aqui da comunidade e no que diz mais respeito à paróquia, eu salientava agora, no futuro, há sempre muita coisa a fazer, mas ali um espaço para a pastoral, um salão paroquial maior, onde as pessoas possam congregar também abrigadas. Agora temos um espaço aberto, se é aberto, bonito, mas precisamos de um espaço maior também para onde as pessoas possam estar abrigadas, se reunir e mesmo questões de pastoral, catequese, etc. E temos aí um projeto que é o salão paroquial por baixo da residência paroquial. De referir que esta intervenção faz parte do plano de arranjos urbanísticos em adros de igrejas, que a Câmara Municipal tem em curso ao longo dos últimos anos para criar melhores centros cívicos nas freguesias.